Olá amigos, vocês todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, hoje eu estou aqui no santo de vida aqui ó que é sábado aí, 22 de junho, 2024, eu estou saindo aqui da Feira do Gato pessoal, mas infelizmente aí a moto me deixou do prego, ela andou aqui uns 200 metros seguindo aqui eu estava saindo para casa e a moto parou, não deu mais nada aqui é o lado da feira, aqui perto dos pés de Alcalde, tem uma oficina rapaz que meu nome é a oficina dele aqui, irmão André é, irmão André é moto, é a oficina do rapaz aqui ali gostei aí, ele falou que a bomba de gasolina da moto está com problema e para consertar aí, 300 pau aí eu preciso muito da moto né, amanhã preciso ir para Iguapim, amanhã é domingo ele falou que é demorado o trabalho, mas eu pedi se ele puder fazer o trabalho aí, eu espero né eu estou aqui esperando, vou ver se dá certo, eu vou ajeitar o vídeo da Feira do Gato, vou sair agora da Feira do Gato e mostrar aí para vocês aí, é isso mesmo, fazer o que né, mostrar um pouco aqui para vocês então meus amigos, a gente que anda aí nesse trabalho, que nem eu aqui, mostrar as suas filhas de gato para você que está em casa, qualquer região do Brasil né, um prazer imenso né, poder mostrar aí a feira, é logo ali na frente né, aqui é tantos rapazes ali levando um bezerrinho para comprar aqui na feira estão transportando eles para casa, aqui o bezerro está dando trabalho, que é manhoso, que ele está bem ali levando ele e se deita e aí acabei de sair da feira pessoal, que é essa rua que passa na rua ela vem de São Bendito né, segue aqui no município aqui de, segue aqui para, aqui está vindo de São Bendito né ela segue aqui para o distrito, aqui para o sítio Lagoa né, vai para o Carnaúba lá do Seuimar e vai para o Vatos município aqui, que a pessoa quiser ir né aí eu descendo ali a uns 200 metros, a moto apagou, não deu mais nada aí um rapaz passou lá, me deu um, um, me rebocou lá até aqui né, graças a Deus cheguei até aqui aqui ó, eu preciso do rapaz ficar ali com o André Motos né, irmão, é, irmão André Motos é aí encostei aí o rapaz, fazer o trabalho, aí tem um trabalho demorado, me tirar todo o gasolina do tanque para tirar essa bomba lá, trocar um, falou que é um refio né achei que fosse mais barato, 300 de pau aí, o rapaz cobrou, mas está precisando né, fazer o que né e amanhã a gente precisa estar com a moto direita para poder viajar até Iapina e gravar aquela feironde lá para vocês, está certo, é isso, aqui nós estamos na região de São, nós estamos em São Bendito Serra da Iapaba, o gato chove muito e onde tem muita fartura de fruta, olha, de frente tem dois pés de mamão, cheio de mamão olha aí pessoal, como está a situação da bicha aí, precisa tirar o tanque né aí ó, o rapaz aqui tirou o tanque aí, agora a gente está fazendo o trabalho de tirar gasolina do tanque para fazer o trabalho aí de consertar essa bomba de gasolina aí, está com problema né, se descer vai dar certo aí, enquanto isso eu tenho que esperar aqui né, que a gente precisa ir na moto amanhã cedo para ir Iapina aí o rapaz já tirou a bicha aí olha aí menino, já foi aberta aqui a bombinha, o rapaz vai trocar uma peça aí que chama de refil né, o André aqui que é o dono da oficina olha aí, o rapaz abriu agora, já fez uma limpeza numa parte aqui, que eu vou mostrar aqui essa parte aqui ó, o rapaz deu uma limpeza nela, nessa parte aqui né, que funciona aqui dentro estava muito difícil, já deu a limpeza, agora vai trabalhar nessa parte aqui, que é a bombinha né, que estive dentro do tanque de gasolina aí pessoal, essa é a peça que vai ser trocada aí pessoal, aí sempre feito a colocação aí do refil, que é essa peça aqui ó, vou tirar do velho, que é aquilo ali ó, vou colocar isso aqui o rapaz também trocou essa peça aqui ó, que trabalha dentro, é muito trabalha aí dentro também de jato, mas trocou ele também, agora fica bom mostrar aí provografam parol Aí já sendo colocado aí, abixei de volta aí pessoal Agora é mais de meio-dia, acho que é meio-dia e meio, eu acho né Estou postando aqui o vídeo da feira do gado, mas está devagar, não dá certo A feira do gado está aqui de São Benito né, que eu gravei ainda há pouco Era dez e pouco da manhã que eu ia para casa, mas aí tive que parar né Está sendo colocado já o tanque aí pessoal, esse negócio vai dar para frente Se quiser vai dar certo Agora meus amigos, faltam dez minutos para uma da tarde, aí na feira do gado Estou fazendo aqui da oficina, estou tentando postar o vídeo aqui um pouco devagar Mas a moto está quase saindo, o rapaz já está colocando ali o tanque no lugar Foi trocado aí o filtro lá dentro também, um refil, um filtro, uma bomba de gasolina Lá dentro do tanque e também foi trocado o filtro de ar também Que fica mais na parte de fora e também a vela né, trocou muita coisa aí Não sei se vai ficar tudo no mesmo valor que ele falou, que é 300 pontos para ajeitar essa bomba né Vamos ver aí como é que vai ficar Aí pessoal, a moto já está, já botou o refil aí, já ajeitou Só que tem, a bateria está um pouco descarregada né Quando está tentando a puxa pegar Vou sair pegar um tranco, olha para puxa poder pegar E voltar a carregar a bateria né Ela pega fácil O problema dela era A questão desse Essa bomba de gasolina né, atrás de que ali Isso é fácil para ela funcionar A bateria está meio descarregada e precisa pegar no tranco né O rapaz está até ali embaixo pegar uma banguela para botar a bicha para pegar E aí funcionando aí a bicha, graças a Deus né Olha aí viu O rapaz já está botando a bicha para andar aí para dar uma carga na bateria E graças a Deus pessoal, agora já é uma hora da tarde, mais de uma hora da tarde né O vídeo da feira do gado enquanto eu estou aqui já está terminando de passar aí para o YouTube O YouTube vai analisar o vídeo e depois Enquanto eu chego em casa já ter liberado o vídeo né, graças a Deus agora A moto já está funcionando, só ver aqui quanto é que o rapaz vai cobrar aí para Pagar aí Seguir viagem aqui para São Luís Carnaval Põe do vídeo aí Aqui é a minha visão, estou aqui na porta da oficina né Essa rua que segue aqui para a Lagoa e alguns outros municípios aqui de São Benedito Pé de Acalipro muito grande aqui E a feira do gado fica logo ali do lado Tem que usar o Acalipro ali Aí o rapaz chegando na moto aí Dá uns tampãozinhos ainda aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente está aqui No meio de um esforço já Já faz na hora do almoço né A botar aí a bicha para funcionar de novo A gente está colocando a gasolina de volta aí no tanque E logo a gente vai seguir para Carnaval E tira a gasolina todinha A pessoa vai botar a gasolina de volta aí para poder Para casa Meus amigos Remarque mandatais Graças a Deus foi concluído aí o trabalho Paguei 320 aí na oficina do rapaz aqui E agora eu vou seguindo aqui para Carnaval Compartilhando aí Eu estava me preocupado Se dava para ir para Ibiapim na manhã ou não O rapaz quando falou que Achava que não dava para consertar hoje aqui Eu estava me preocupado Graças a Deus deu certo A moto está aí ó Já funcionando aí Agora eu vou para casa e amanhã Se Deus quiser na Ibiapim Então meus amigos Graças a Deus deu certo Cheguei em casa aí Faltava 20 para uma da tarde né E Já deu para postar o vídeo da feira de São Benedito Graças a Deus não vai ser possível ir amanhã Na feira de Ibiapim Pois quando a moto Deu problema cheio Até que não ia dar certo Para fazer o conserto Mas o rapaz lá Consertou só A gente nunca está preparado assim Para encarar um gasto assim Imediato né Como Às vezes sai em uma moto A gente pensa aí que Pode É Dar um pego no pneu É Quebrar a corrente O E também um gasto com a gasolina Com uma coisa que aí uns 50 reais resolve né Mas aí O rapaz trocou lá o refil da bomba E mais um filtro Que trabalha lá junto com a bomba E o filtro de ar Deu um total de 340 Aí o rapaz ainda deixou lá para 320 né A gente não está Às vezes não está preparado para gastar assim Agora para outro 320 reais né A gente não está esperando na verdade Mas deu tudo certo graças a Deus né Amanhã estaremos na Ibiapim Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo aí até o final né É Desculpa aí Eu tenho que É É mostrar para vocês O que está acontecendo comigo aí né Que Isso pode acontecer com qualquer um Não é porque minha moto é velha Tem uma moto nova Não pode acontecer isso também Tá certo Muito obrigado E até o próximo vídeo se Deus quiser